Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Nunes, seja mais do que bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. A Vestical Treinamentos é uma escola profissionalizante. Nós ficamos no estado de Goiás, na Grande Goiânia, para ser mais exato, em Aparícia de Goiânia. Nós temos mais de 30 cursos para te oferecer, tanto cursos presenciais quanto cursos online. E eu quero aqui apresentar algum dos nossos cursos, para que você possa tomar conhecimento e, quem sabe, fazer um dele com a gente. Vamos lá. Nós temos o curso de porteiro. O curso de porteiro eu tenho tanto presencial quanto online. Tenho o curso de supervisor de segurança, que eu tenho tanto presencial também quanto online. Eu tenho o curso de frentista, tanto presencial quanto online. O curso de operador de caixa, e esse é só presencial. Tenho o curso de recepcionista, que também é só presencial. Tenho o curso de banho e tosa, e isso, em pet, também ele é presencial, aqui em Goiânia. Tenho o curso de camareira, que ele é presencial. Tenho o curso de fiscal de loja e prevenção de percas. Esse é só online. Tenho o curso de chaveiro, que ele é tanto presencial quanto online. Tenho o curso de ar-condicionado, que é a instalação de ar-condicionado, tanto inverte quanto splinter. Esse curso é presencial. Curso de segurança eletrônica, que é a instalação de câmeras, alarme, cerca elétrica, portão eletrônico, interfone. Esse curso é presencial. O curso em manutenção em geladeiras, ele é presencial. O curso de cervejeira, também ele é presencial. Curso de máquina de lavar roupas, também ele é presencial. Curso de câmera fria, esse curso é presencial. Curso de mecânica de moto, também é presencial. Curso de energia solar, também é presencial. Curso de despachante bélico, que é aquele responsável por documentação em arma de fogo. Aquela pessoa que será responsável em tirar toda a documentação para porte, posse, CRs de atirador, caçador, colecionador, o CAC. Curso de despachante bélico, que eu tenho tanto presencial quanto online. Curso de operador de caldeiras, esse curso ele é presencial. Curso de operador de empilhadeiras, curso presencial. Curso de eletricista predial, esse curso ele é presencial. Curso em manutenção em notebooks, curso presencial. Curso de manutenção em TVs, LED, curso de TVs as mais modernas, 4K, 8K, ele é presencial. Nós temos mais de 30 cursos, eu estou falando alguns, inclusive eu vou deixar o site aqui embaixo. Acesse o nosso site e ali você vai ter todas as informações necessárias. E caso queira falar comigo pessoalmente através do WhatsApp, é só me chamar. Nosso prefixo é 62995010160. Eu vou estar aguardando por você, tá bom? Cursos profissionalizantes na maior escola de formação do Brasil, vertical treinamentos. Um abraço e que Deus abençoe a sua vida. Até mais!